Fala galera, esse é o Lando Bombar aqui, e hoje trazendo mais um episódio da série Metagame do mês Vamos continuar aí na Tierlinked, tá? Metagame bem legal, eu acho engraçado o tanto de set que tem para o Chifo, mano Essa semana do Chifo provavelmente vai continuar usando porque esse mon, mano, ele é quase perfeito Deus do meu ver, é quase perfeito, mano, é muito divertido de usar, tipagem boa, status bons O golpe dele é muito, é da hora, então bora lá testar Pois bem, o primeiro, ele é montado em cima do Chifo, mas eu fiz umas alterações Então principalmente que eu queria usar o Surfbat, vamos usar aí Adamant Surfbat com Close Combat e Brick Break Porque para quem não sabe, esse metagame, os golpes que estão no Slot 1 e no Slot 2, eles são usados em sequência Então você, por exemplo, vai clicar Close Combat e logo em seguida você vai dar Brick Break E o oponente também, se ele clicar, por exemplo, Brave Bird e Swords Dance, ele vai dar primeiro o Swords Dance e depois o Brave Bird E na ordem que eles estão, não adianta você colocar a Swords Dance como último Porque ele vai dar Close Combat primeiro e depois o Swords Dance Swords Dance seria melhor, porém Screams é algo que está muito comum nesse meta Então o Brick Break quebra elas E aí nós temos o bom principal que é o Wicked Glow mais a Swords Vamos lá O Wicked Glow é um golpe que ele tem de 38 pau e que com crítico ele vai para 140 e alguma coisa Não é tão forte igual o 7 de... o 7 de... como é o nome do jogo? Eu tenho um item aqui É o... o Lashout Porque o Lashout ele dobra se o Mon... ele recebe um status Quer dizer, seria abaixo do status O status que eu digo é defesa, ataque, papapá É... aqui o... o Assurance ele dobra se o Alvo já foi... se já levou dano no turno Então eu vou dar Wicked Glow, 80 de pau mais 100 mid de pau da Assurance Não é tão forte igual o Clashout... o Clashout é... igual o Lashout Mas ainda assim é forte Close Combat e Sacred Point como priority As vezes eu vou usar ali a Damage Já que temos Tailwind e Insecote Nashplot, 3 ataque com Silk Scarfer e Oregon Apesar de que eu não gosto muito do Sci-Shock Mesmo que seja complexo Ou com a Carragilha tipo aquele pode pelo menos ser um Late Game Cleaner É... o... Holy Claws Iron Head Porque a combinação é muito boa, eu aumenta o ataque e tira o Hustle E por fim Assalto Vest com Liquidation e Knockoff Azumarill para atirar os itens Apesar de que eu acho que é interessante... Não, não tem nada muito melhor que eu possa colocar nele Não, talvez pode... não... ele não aprende sword dentro Ele só aprende Polo Punch, não É... é porque a maioria dos golpes que tipo Water é... é Special Então... é realmente não tem muito que possa ser feito Mas ainda assim é daora o Liquidation mais Knockoff Vamos lá jogar pra ver Porque demorou nenhum tempo pra explicar Mas é que realmente é muito divertido esse time Se der errado deu Apesar de que o Spring seria legal com Agility, né mano? Agility mais Night Replot E depois, mano... Free Attack... no Crawl, mano... Mas acho que eu prefiro o Night Plot mais Free Attack porque você acertou e bate no mesmo turno Esse é o melhor Stab Normal que ele tem, né mano... Special é... É... o Night Plot mais Conversion... Não, mas aí não vai dar certo porque tem que estar nos primeiros slots Mais Resort... Power Swap... Power Swap... Two Rounds... Cool Bash... Swift... Ah... o Pro Roar, mano... O Pro Roar é 10 de Power... E ainda... Deixa você Trap... É... realmente melhor não... Então... Vamos de Porygon com o Night Plot... Eu não vou tocar o Night Plot e Agility, mas... Eu prefiro o Night Plot mais Free Attack porque eu não preciso se culpar sempre Então... Basicamente essa é a ideia Então eu vou pausar até a gente achar uma batalha porque LinkedIn tá bem... No horário que eu tô gravando tá bem... Então... É isso... Vejo vocês na próxima batalha Certo... Achamos um time aí, mano... Contra... Nossa... O time do cara tá... Acho que é por causa disso que eu tô com o Azumarill, velho... O time do... Olha o... Olha o Night Plot do time do cara, mano... Eu vou começar com o Chifo... Que... Nossa, velho... O bagulho vai doer, hein, mano... Porque deve ser Triple Axel mais alguma parada, mano... E Triple Axel é forte, mano... Porém eu ter começado com o Surfette... Então com o Azumarill... Eu não deveria, mas eu tenho que ir a Azumarill... Rony Claus mais o bagulho... Olha... Ele vai dar mais um... Legal... Ah, eu tenho o Force Impression... Tá certo, então... Eu dou a Aquajet... Vou com o Durante... Dou o Force Impression... Rapaz, vai ser triste... Porque, mano... Todo time que ele me expira... Eu vou ter que entrar com o Mon... Tipo, dar o Mon... E entrar com o Mon específico... Pra... Não... Não deveria, mas vamos lá... Eu acertei Rock Slide... Mas é Sesh... Ah, mas não tem... Não tem muito KO... Não tem muito KO... Porque... Eu tenho o Force Impression... Não vou falar... Porque é proibida essa palavra... Mudar o... Mudar o... Close Combat... Porque... Por mais que o Bullet Punch seja Priority... O segundo golpe não vai ser Priority... Ah, mas se ambos foram... Se ambos forem... Priority, né... Aí você não tem esse problema... Na KOF... E Acrobatics... Beleza... Eu consigo dar então... The Wind... Mais Memento... Ah... Beleza, mano... E... Basicamente, mano... Ganhar de... Mano, o Sesh é muito inútil nesse meta... Porque é sempre dois voltos... The Liquid Blow... Mais Memento... Ou... Dá... Porque é mais forte que dá o... Close Combat... Então... Se trouxe bem... Sucker Punch... Me queimou... Beleza... Mas eu ainda tenho um Pórico, mano... Porque é... Perfeito, mano... Porque eu consigo dar um Nash Plot... Mais um... Nossa, isso ainda é mais rápido... Será que ela tentou tirar... Nossa... O cara chocou por causa do Trick Room, velho... Ele chocou por causa do Trick Room... A menos que seja Sesh... Também nesse... Eu tenho que ver... Ele ia parar de... O... What? Que tipo de... Que tipo de... Mano, o cara chocou muito hard no Trick Room, velho... E ele usa Sesh nesse meta, mano... Sesh é inútil... Sesh é muito inútil, mano... Cara, eu ainda consegui ganhar essa batalha... Cara... Eu não sei o que que tá acontecendo aqui... Eu não sei... Eu não sei como é que eu ganhei essa batalha... Mas vocês viram que a combinação de... O Q-Double mais Assurance... É muito forte... Então é isso... Vou pausar até... Gente, é mais de uma... Porque essa batalha foi bizarra... Bem... Achamos mais uma batalha aí... Deve ser a mesma estratégia que a minha... Bem... Eu vou começar então com o Surfetch... Pra... Eu poderia começar com o Azumarill... Mas eu vou começar com o Surfetch... Apesar de que eu... Eu vou começar com o Azumarill... Porque eu tenho medo do Cinderace... Um... Mais que eu... Quase a mesma coisa... Vou dar Liquidation... Ele vai dar provavelmente... Flip Turn... Gostei... Porque ele consegue ser do Parain... Gostei... 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 Cara... Que interessante essa estratégia de Liquidation... Mais Flip Turn... Véi... Pena que ele vai tomar um Liquidation... Mas não um Knock Off... Né... Mas ele é Rock Helmet... Oh... Shit... Beleza... Eu vou dar mais um Liquidation... Mais Knock Off... Porque é mais forte... De qualquer maneira... É mano... Não tem muito tipo... Pra falar mano... Nossa mano... Liquidation... Rancou pra caramba... Mas eu não tiro o item... Nossa mano... Mas é... É... É brabo demais mano... É muita brabeza... É muita brabeza... Vamo lá... Nice Plot... Mas... Free Attack mano... É porque se eu conseguisse... Retupar uma Agility... Mano... Era Win... Véi... Era muito Win... Sabe mano... Prometi... Vai Reskilled agora... Que é Choice Bench... Não é Choice... Não pode ser Choice Bench... Deve ser aquele item lá... Que aumenta o golpe de Water... Nossa mano... Que da hora... Eu não deveria... Mas... Eu já vou... Com o Insicote... Eu vou tentar... Quebrar o time dele... Mesmo... É porque... O Prank seria a Priority... Então... O que que eu quero fazer... Eu quero ser... Tupar o Agility... Com o Porygon... Porque eu vou dar... Obviamente... Encore... Apesar de que... Hum... Não... Eu vou tentar dar... Ele deu Taunt... Fuck... Ele ganhou Atai... Ah mas é verdade... Eu sou o Mental Warmer... Então... Vou tentar Wind... Mas... Tá safe... Tá safe... É... Então... Eu vou... O Chifo... Mano... Eu vou abrir um Oco... No time dele... Vou abrir um Oco... Porque... Mesmo se ele der o Sucker Punch... Mano... Ainda assim... A Assurance... Mas... Wicked Blow... Crítico... E... É... Acabou... Primeiro... Gone... Just Gone... Você também... Você vai tomar... Mefe... The Wind... Não... Mas eu sou Dark... Não cara... Não... Só digo não... Não... Não rolou não cara... Não rolou não... Não... Tudo bem... Mas... Não vai rolar cara... Se não quiser ver que eu sou Dark... Eu pretendo dar Sucker Punch... Né mano... Porque assim eu gastava o T-Wind dele mano... Ele provavelmente Assurance... Mas que é o Shot... Quer apostar quanto? A minha sorte que eu tenho... Dois First Impression... Pra isso... Essa é a minha única sorte cara... Apesar de que o Shifu... Vai Debug o suficiente... Pra aguentar uma parada... Eu tenho duas escolhas... Dar um Wicked Blow... Mas é porque vai ficar muito forte... Eu prefiro dar dois Sucker Punch... Que é... Que é boostado pelo... Que é boostado... Por favor... Acerta dois só... É isso que eu tô falando... Não... Beleza mano... Força Impression... Exato... Acabou ter o Wind... Meu problema mais uma vez... É o Barra Skilda... Que eu vou ter que me dar... Eu vou ter que dar uma vida... Vou sacar o Poder... Porque ele perde pros dois... Eu acho que eu perco... Por causa do Cinderace... Mano... Eu realmente acho que eu perco... Por causa do Cinderace... Se ele for o Buca... Se ele for o Buca... Para o Buca... Para o Buca... Eu perco de qualquer maneira... Então... Vou dar a Rony Claw... Ele é o Buca... Para o Buca... Para o Buca... Ah... Acontece mano... Ah... Mano... Era... Era... Barro Ball U-Turn... Tá certo... Então... É isso mano... É... Eu não curto muito... O Durante... Deixa eu fazer uma... Ué... WTF... Deixa eu fazer uma alteração... No time aqui... Que... Esse Durante... Por mais que seja Priority... Esse time tá muito fraco a fogo... Deixa eu pegar alguma... Ih... Sinto um... Eu preciso de algum... Mão da hora... Deixa eu ver... Mas... Acho que eu vou colocar o... Da... Ou não... Eu já tenho... Eu preciso de um mão rápido... Qual que é o mão mais rápido? Porque se não era ruim ali... Ou é o... Mais rápido era o Ninjas... Que... Eu acho que eu vou dizer da hora mano... Eu vou dizer da hora... Porque... É melhor do que... Durante... Eu vou colocar o que? Aquele gol... É... Qual que era o golpe que aumentava? O bagulho elétrico mano... Era... O... Electric... Isso... Isso... Não... If Hit... Não... Se eu sou atingido... Electric Seed... Magnets... Isso... Onde absorve... Vou colocar o Blue Cup... Plasma Asfista... No Coffee... Play Rough... Isso... Vou colocar Jolly... E... Vamos que vamos... Já era... Bora... Vou pausar até a gente achar uma batalha né mano... Porque tá... Tá osso... Mas aqui... Ah... Que beleza... Que beleza... Ah... Eu acho que é o mesmo cara do bagulho... Então vou começar com o Zé da Hora... Mesmo cara da... Da... Se eu não me engano da partida que é... Do... Bagulho... Vocês entenderam... Ou da Knock Off... Ah... É verdade... O Fake Out Volt Switch... Se eu não me engano ele dá Flint só no primeiro golpe... Não... Ele dá Flint nos dois... Mano... Esse cara realmente eu não entendo... E por algum motivo ele tá ganhando todas as... Todas as tais mano... Se eu der o... Não... Eu não vou dar o Plasma Asfista... Eu vou dar o Play Rough... Não queima... Por favor... Da Plasma Asfista... Mano... Isso aqui é... É... É Boosted pelo Magnet... Vamo lá... Book Up... Pra ficar mais um... Obviamente... Eu não entendo... O... E vai olhar bem em Swords Dance... Não... Não vejo muito por quê... Eita... Ele deu Pick Pocket pelo Magnet... Ele é Pick Pocket Focus 7 mano... Eu acho que eu aguento... Eu aguento... Eu aguento... Eu aguento... Ele tem a Shard... Tá bom né... Então... Vamo lá... First Impression... Porque eu... Eu bato antes... Né... Obviamente... É... Ok... Ele foi Dragapult... Que também é Foxesh... Vou dar na Coffee... Que é Dragon Dance... Dragon Darts... Ok... Isso... É mal... Liquidation... Veja que ele não tem nada pra me bater... Então... Whatever... É Acrobatis que ele tem pra me bater... Tá certo... Ele é Fake Count com Volt Switch... Mano... Eu literalmente não entendo o 7 de 0 a hora... Tipo... Ele entra... Dá um dano... Beleza mano... Mas eu vou dar o... O Tail Wind aqui... Vou ganhar basicamente... Tail Wind... Mais Memento... E... Vamos lá... Acabou... Essa partida... Acabou... Acabou... Eu por... Eu poria ter... Porque vai ser o suficiente pra... Tá vendo... Vocês viram que o Bullet Punch mais Quick Attack não saiu? É isso... Basicamente... Close Combat... Apesar de que eu acho que eu não mato isso de primeira né mano... Mas... Não... Não... Mas eu não sou da... Mano... Por que que ele é 7 no metagame que todo mundo ataca duas vezes? Qual que é o sentido disso? Cara... Não tem sentido isso... Eu vou... Azumero... Cara... Eu não acredito que ele é esse tipo de set num zé da hora mano... Eu realmente não quero acreditar que ele é esse tipo de set num zé da hora mano... Mano... É só bizarrice... É só bizarrice mano... Mas... Vamos lá... Vamos pausar até a gente achar mais uma... Até que essa foi rápida... Mas eu acho que agora vai demorar um pouquinho... Bem... Achamos mais um time aí... E... Tá da hora mano... Tá da hora... O meu zé da hora dá 6-0 nele... Mano... Isso eu não posso negar... É... Vou começar com o Porygon... Porque o Porygon tem uma Speed Time muito boa... É porque esse time é só atacar... Uh... Nossa... O Chifo mano... Eu só tenho que dar uma mordida na... Na Volcarona mano... Porque esse metagame é muito ofensivo... Tá ligado mano... Tipo... Era um win... Era basicamente um win... Mas... Provavelmente ele deve ter alguém que se tupa... Algo do tipo... Sei lá... Tipo... Nastplot... Nastplot... Eu não lembro se... A Togekiz abrir de algum golpe que aumenta a velocidade mano... Mas tipo... O... O Baixa que eu sei que deve ser... Estou dizendo... Azumarill pode ser algum set de... Cara... Tipo... Curse... Ou... Ou sei lá... Tipo... Belly Drone já e... Não... Belly Drone deve ser algum... Tipo... Aquajet mas... Cara... Eu não consigo imaginar... Mano... Sério... Deixa eu olhar... O move pull do Azumarill... Pra ver se ele tem alguma coisa... É... Pode ser Curse... Porque aumenta a defesa né mano... Curse... Jett... Curse alguma coisa... Pode ser alguma coisa com... Algum... Genericons com... Amnigia... Aquaring... Não... Pode ser também... Defesa... Curl... Não... Endure... Fake Tears... Mimic... Presence... Nossa... Não acredito... Nossa... Presence é um golpe muito... Muito ruim... Vei... Swagor... Upwork... World Cup... Não... Cara... A gente veio com uma batalha... Vai ficar me... Pra ficar me segurando... Cara... Realmente... Não... Cara... Mas o Mario não tem... Um... Nada... Veio... Não é tipo um... Heavy... Tipo alguém que bate... Tá ligado? Porque tipo... Uh... Sir Fat... É... Só porrada... Opa... Apesar de que o cara... Finalmente voltou... Cancela... E... Vamos lá... Pory... Com... É o que eu falei... Thor... E... Não pode ser usado... Não pode ser usado... Coisa... Scarf... Vai comer mano... Go... Esse pau... Eu levo o time inteiro do cara... Mano... Vamos lá... Nice plot... Ah... Isso aqui é adaptável... A gente vai matar... Acabou... Acabou mano... Não pode a partida acabar mano... Ai... Achei... Achei outra... Mais um daqueles... Shenérigans... Ah... Ela é mais rápida... Eu poderia ter feito... Ah... Ele não sabia que eu era... Ele não sabia que eu era... Ele não sabia que eu era... Eu só preciso colocar alguém que é mais... Talvez... O... Ah não... Mas ele fica com menos Special Tag... Eu só preciso colocar alguém que é mais... Não... Não... Eu só mais rápido... Eu vou dar o Book Up... Magnet... Mais Plamaxista... E eu ganho a partida... Aqui mano... Começar com o... Algo me disse... Vou começar com o... Eu vou dar o... O Force Impression... Só pra ver que ele vai... É... Bom dano... Ah mano... É o mesmo... Que tipo de set é esse? Mano... É o segundo cara que tem essa... Essa merda... Minxal... Cara... Eu vou arriscar direto... Eu vou abrir o gol com o time dele... Depois eu limpo... Mano... Tudo Fake Out com esse... Todo... Ahn... Ele ainda é mano... É... É Lifeguard... Vou dar tem Wind... Isso também deve ser Fake Out e algum... Ele é Dark... Eu sei... Fake Out... E o Turn... O time inteiro dele é essa... É essa droga mano... Nossa... Véio... É todo mundo essa... Nossa... Que... O time... Agora... Isso é criativo... Porque o Mil também aprende isso... Tá ligado mano... E ele fica fazendo isso mano... A... Nossa... Que da hora mano... Vou o Chifo... Cara... Que da hora mano... Que da... E o cara aqui... Beleza... Acaba mano... Essa aqui já acabou... A menos se fosse o Lendário SESH... Mas não é... Então... Book Up... Vamo lá... Isso é da hora... É... Isso aqui não funciona assim... Porque eu to notar o Wind né mano... Errou... Errou... Minxau mano... Eu quero testar... Porque o Minxau não é tão... Esquece... Fala que o Minxau não é Booking... É... Pelo visto tá certo... Acabou mano... É uma estratégia muito da hora... Só que se eu não me... Se eu não me engano mano... Pra eu a gente não é... Não é levado em conta... Não é levado em conta... Pra gente sair levado em conta... No coisa... Tem o Wind tira... Pra eu a gente mano... Por que que agora eu levei Flint? Provavelmente ele tentou fazer isso nos outros... Será que foi por causa do... Tem o Wind? Não sei... Eu faço o Maril... Provavelmente ele vai right aqui agora... Mas eu não to nem aí... Aí... Cara... É muito chato essa estratégia mano... Aquajet... Ainda bem que eu tenho o Force Impression... Vou dar mais um Aquajet... E tem o Sucker Punch... Beleza... Eu... Eu vou levar em conta... Porque eu não entendi muito bem como essa parada funciona... Mas eu tenho o Force Impression... Então o meu Force Impression... Vai ser basicamente... A minha Wing Kong... E eu tenho literalmente... 4... Ele é Lapis? Eu vou... Z é da hora... Vai... Vamo lá... Porque... Exatamente isso... Mas ele também é Light... Não... Ele é Static... Mano... É muito chata essa parada mano... Sério... Eu to mais um... Então... Ok... Não deu... Beleza... A Blasma Fez... E acabou mano... Acabou... Eu realmente não entendi... Se a Priority... Ela é calculada com base na Speed... Se realmente tem... Eu sei que eu consegui passar do cara... Mas é criativo... Mas realmente é bastante criativo... Bem... Vamo lá pausar... Pra fechar... Certo... E aqui é mais um... Flying... Gostei... O time do cara também tá da hora... Só que mano... Tem que tomar cuidado com isso aqui... Porque isso aqui é um problema... Eu vou começar... Com... O Z é da hora... Justamente por causa da Talonflame... Justamente... Ah... Mas... Eu tenho um Break Break... Então... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou... Ser Fat... Vou dar o Close Combat... E logo em seguida... Eu vou dar o... Nossa... Mas... Rancou pra caramba... Eu vou dar o Break Break... Pra quebrar as Screens... E matou... Nossa... Eu literalmente... Anulei o Green Snow... Mano... É isso que eu tava falando... Mano... Ser Fat... É da hora demais... Mano... Porque agora... Ele cara é literalmente... Ele... Ele... Ele quase... Ele quase sacou o bagulho... Eu vou dar 0 a hora... Que é minha resistência... Ah... Mas se ele der Flare Blitz... Agora eu morro... Né... Olha... Gostei mano... Brave Bird... Mais Lúcio... Pra ficar sempre na Plyori... Pô... Que da hora... Cara... Vou dar Knock Off... Pra... Porque obviamente... O Lentrone... Tá entrando... E a Pop of Dary... Ah... Mano... Ele provavelmente vai dar Scald... A Volt Switch... Que é normalmente o que eles fazem... Soak... E Volt Switch... Não... Soak e Toxic... Pô... Que da hora... Mano... Ele tira... Ele tira... A imunidade da pessoa... E já da... Já da Toxic... Mano... O rolê que é tipo... O meta é muito ofensivo... Pra ele usar... Usar esse tipo de estratégia... Que nem que eu... Vou dar Knock Off... Mano... E... Mas eu gostei muito... Desse Brave Bird... Porque... Você pode ser topar um... Você pode ser topar um Swords Dense... E se bem... Tipo... Brave Bird... Brave Bird... E... E depois ficar dando no Lux... Pra ficar sempre na prioridade... Mano... Pô... Gostei mano... É criativo... Realmente é criativo... Só não é mais do que o meu... Server Path... Que é Close Combat... Mas Break Break... Que eu simplesmente anulei a estratégia do cara... Mas... Mas... Mas é criativo... Vai vai... Tem que dar um crédito... Por ser criativa... Deixa eu trocar esse Porygon... Porque realmente... Me incomoda Porygon... Um modo... A perda na Speed... É muito alta... Hum... 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 Se ela for de óleo... É... É porque a maioria não entendo... Véi... Qual que é o 7 de Toguigis que tá sendo rodado ao último momento... Véi... Mano... 1215 de ataque... Eu vou... Vou deixar isso ir... É que o Talonflame não é tão forte... Tipo... Ele não tem mais ninguém... Pra... Ele não tem... Literalmente... Ele não tem mais ninguém... Pra absorver os ataques elétricos... Tá ligado... Eu posso perder ainda... Pra instalar o Flame... Não... Não nego... Mas ainda acho que o Talonflame... Aguenta pelo menos uma fase... O campo mais... Plasma... Plasma... Isso exato... Nossa... Véi... Não... Absolutamente nada... Eu vou fazer isso... Eu vou em Sicote... E vou dar... Em... Taunt... Porque... Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho... O Chifo... E o Chifo... Ignora... Com o crítico... E ele pode ser... Alguma parada dessa... Então... A minha ideia é dar o Taunt... E ganhar de Azumadil... Uhum... Tem Wind... Mas... Nossa... Ele trocou... Que delícia... Porque agora... Eu entro o Chifo... Mano... E sem entrada... Ele vai ter que sacar alguém... Porque vai ser o Wicked Blow... Mais Assurance... E... Eu tenho quase certeza que o Chifo... Ah... Ele sacou o Talonflame... Tá certo então... Mano... Isso aqui não vai aguentar... Isso aqui não vai aguentar... Ele chocou muito hard... Véi... Porque ele deveria ter sacado alguém... E... Pra tentar entrar... Double... O Kingdra já era também... Mano... O Wicked Blow... Tá matando de um hit só... Pelo amor de Deus... Esse golpe é muito absurdo... Cara... É muito broken essa parada... Vamo lá... Wicked Blow... Vai matar... Provavelmente é uma matéria de primeira também... Não vai não... Mas o Assurance vai... Não... Não vai não... Nossa... Esse bicho é terrível... Obviamente... Essa combinação vai... Vai me matar... Vamo lá... Close... Aí ele vai... Não é possível que ele... Ele... Holy shit... Holy shit... Esse bicho é broken mano... É... Não... Mas eu vou... Não é possível... Se ele tivesse dado rest aqui... Eu teria perdido mano... Aí eu admito... Fiquei... Pô mano... Faltou um rest nesse set aí mano... Mas é isso galera... Espero que vocês tenham gostado... Se você gostou... Deixa o seu gostei... Ajuda demais... Se não vai aparecer... E minha anti-determinação... E é isso... Eu vou ficando por aqui... E... Vejo vocês no próximo vídeo... Tenha um ótimo dia... Tchau... Tchau...